Praga já quintei Essa é uma cantiga que mamãe cantou pra mim Quando eu era pequenino, ela me falava assim Crença logo meu filhinho, pois o mundo tá ruim Crença logo meu filhinho, pois o mundo tá ruim A mulher foi obra-prima do bendito criador Que depois disse pra ela, a minha dão e ela amou Se Deus fez coisa melhor, para ele então guardou Se Deus fez coisa melhor, para ele então guardou Essa é uma cantiga que mamãe cantou pra mim Quando eu era pequenino, ela me falava assim Crença logo meu filhinho, pois o mundo tá ruim Crença logo meu filhinho, pois o mundo tá ruim A mulher foi obra-prima do bendito criador Que depois disse pra ela, a minha dão e ela amou Se Deus fez coisa melhor, para ele então guardou Se Deus fez coisa melhor, para ele então guardou Tentei neném, tentei neném, tentei neném Tentei neném, tentei neném Tentei neném, 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 tentei neném, tentei neném O meu amor nasceu com lágrima, mas essa lágrima valeu O meu amor nasceu com lágrima, mas essa lágrima valeu Não importa qual seja o momento, o meu pensamento vai me procurar Seja dia, minuto ou hora, o meu pensamento com ela está O meu amor nasceu com lágrima, mas essa lágrima valeu O meu amor nasceu com lágrima, mas essa lágrima valeu O meu país mais feliz caminhando e o povo alegre na rua salvar A canjeira é verde e amarela, pra mim é tão bela que fico a cantar O meu amor nasceu com lágrima, mas essa lágrima valeu O meu amor nasceu com lágrima, mas essa lágrima valeu Não importa qual seja o momento, o meu pensamento vai me procurar Seja dia, minuto ou hora, o meu pensamento com ela está O meu amor nasceu com lágrima, mas essa lágrima valeu O meu amor nasceu com lágrima, mas essa lágrima valeu O meu país mais feliz caminhando e o povo alegre na rua salvar A canjeira é verde e o povo alegre na rua salvar A canjeira é verde e amarela, pra mim é tão bela que fico a cantar A canjeira é verde e amarela, pra mim é tão bela que fico a cantar A canjeira é verde e amarela, pra mim é tão bela que fico a cantar Obrigado.